Olá, materna! Boa tarde! Como você está? Eu estou boa hoje! E você? Então, vamos começar na aula de sua aula! E para a aula de hoje, nós vamos precisar de um pedaço de barbante ou linha, ok? E papel, color paper, ok? Um pedacinho de folha colorida. Se vocês não tiverem em casa um pedacinho de folha colorida, this is my blue paper, ok? Vocês podem usar a folha de revista ou pedacinho de folha de sulfite, folha de caderno. Ah, e aqui o barbante ou a lã, se vocês também não tiverem, a gente pode usar o crayon, ok? O nosso giz de cera. Ok, class? Então, vamos começar. Get your book e open your student book, ok? Open your student book on page 63, ok? Page 63, oh, I'm sorry, page 63, yes? Então, class, olha essa page, eu posso ver Maggie e Gus, ok? Right, Maggie and Gus? And I can see tree and the apples tree. So, how many apples in the tree? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 apples in this tree. So, class, I can see the flower, look this flower, a big flower, big and purple flower, and one big and purple flower, and I can see 1, 2, 3, tree, it's small, and the yellow flower. All right, class, so, I can see a leaf, a leaf, and the buggy, ok? In this page, I can see the park, yes? Aqui, eu vejo um parque, and the colors, I can see green, red apple, purple flower, and yellow flower. All right, class? So, get your paper and learn, ok? Now, this activity, vamos lá para a atividade? Class, então, eu tenho aqui a folha do book, né? The glue, ok? Cola, a linha do barbante, and paper, ok? Now, class, nós vamos picar este papel, ok? Ok, então, piquei já os papéis, e aí, nós vamos começar a atividade. Class, então, aqui, eu vou passar a minha cola em The Lake, ok? Ok? I see a bug, a bug, that's fun! And glue the paper. Please tell me, what do you see? Look, I see a leaf, a leaf? That's neat! Please tell me, what do you see? Look, I see water, water! That's awesome! Please tell me, what do you see? Look, I see a flower! Ok? A flower? E agora, eu vou colar o caminho. Então, agora, eu vou passar a minha cola por todo o caminho. Please tell me, what do you see? Look, I see a leaf A leaf? That's meat Please tell me, what do you see? Look, I see water Water? That's awesome Please tell me, what do you see? Look, I see a flower A flower? Wow! So, maternal, this is my activity, ok? Então, se vocês não tiverem aqui a lã ou o barbante, vocês podem usar os crayons, ok? Or the gouache, the tinta, para vocês colorirem, tá? Façam uma atividade de uma forma diferente. Now, I glue the paper, ok? In the lake, e in the way, I glue the lã. Ok, class? Espero que vocês tenham gostado, maternal, que vocês tenham feito a atividade aí também. Thank you so much. Goodbye. See you next class. Bye, bye. 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 Bye.